Grande canção de Benito de Paula Que eu me sinto privilegiado de interpretá-la Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei suda e tamborim Gastei tudo em fantasias Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de cetim eu dormi o ano inteiro E ela jurou, quem sabe vai cantar com a gente aí, vem! Mas chegou E eu chorei na avenida Eu chorei, não pensei que mentira a cabrocha Que eu tanto amei, não pensei que mentira a cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentira a cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentira a cabrocha que eu tanto amei Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba E o meu chapéu de bamba E trego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espinhando Aí sim Na escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Antes de me despedir Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido O meu pedido final Quem sabe solta a voz aí Quando eu vejo, vai lá Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar E o morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixa não O samba nunca pode acabar Nunca, jamais Jamais